Fácil, não está sendo fácil, não está sendo fácil viver assim, você está grudando em mim. Não está sendo fácil, não está sendo fácil, não está sendo fácil viver assim, você está grudando em mim. A noite vai ter lua cheia, tudo pode acontecer, a noite vai ter lua cheia, quem eu amo vem me ver, eu sou assim. Brilho do farol, além do mar, a mar do fim, simplesmente o sol, rock no bom. O que sai de mim vem do prazer, de querer sentir o que eu não posso ter. O que faz de mim ser louco e som, então. Nem quero saber, se o crime é pra roupas, a noite vai dizer. Johnny, só vem, se eu tenho as roupas, a noite vai dizer. Música Nisso todo mundo se trata de participar, quase me mata de tanto esperar. Vejo morado de luz, se é o nosso amor. Música Música